Bom, meus amigos, nós estamos aqui em Guiavara, a pedido do nosso prefeito, apresentando o nosso prefeito Adolfino, nosso presidente da Câmara, Fabiana, o vereador da Cuxina, o vereador Ivano, o nosso secretário Alves. Queremos agradecer, deputado, principalmente a destinação da patroa, que nós acabamos recebendo a cerimônia lá na Arena Pantanal. Então, o nosso município tem mais de mil quilômetros de estradas vicinais e MTs. De modo que nós só temos uma patroa funcionando, então essa patroa vai ser de grande valer para o nosso município. Em nome da nossa comunidade, da Câmara Municipal, do nosso prefeito, nós queremos agradecer de coração a destinação desse recurso para o nosso município. Eu que te agradeço, eu mando dar a todos os vereadores, a vocês que estão sendo contemplados, o que é importante, o que é importante, o que é importante, o que é importante, o secretário, dizer que é uma grande satisfação, o Pantanal está no meu coração, temos ações já na sala de lá, agora no maquinário, tem mais maquinário para a dezembro, vamos ajudar muito vocês lá, se Deus quiser, o Pantanal será uma nova realidade com vocês lá, como a Câmara, como a Prefeitura da Paraná do Unidos, e nós, levando em venda para o nome do Juarez, do Marques, ajudando vocês, com muita vontade, pode voltar comigo, e em breve estarei lá para a gente tomar um grande café. Obrigado, Pantanal.